Já entrei aqui na conta dele, do csgo.net, e vou depositar, usando o cupom CHITADO, é claro que dá 40% de bônus no depósito, vou depositar a bagatela de 100 dólares usando o cupom CHITADO. E digo mais, quem deposita usando o cupom CHITADO participa do sorteio mensal, o sorteio mensal este, que esse mês terá de 19 facas para 19 vencedores diferentes, e somando o preço de todas as facas, dá mais de 24 mil reais. Está acreditado 140 dólares aqui na conta do inscrito. Vamos lá, gás, vamos ver se no inventário dele tem faca. Se não tiver, a gente vai atrás da faca para ele. Fazendo a estratégia do inscrito profiteiro, que é 1%, depois joga mais 1%, depois joga mais 1%, depois joga mais 1%, depois dá 20%. Vamos lá, 25. Boa! Tá lá, clã, tá lá! Consegui uma faquinha na conta do inscrito. E agora eu vou tentar uma luvinha, 26%. Ah, tá bom, gás, tá bom. O importante é que ganhamos a faquinha, que já deu aquela relaxada maravilhosa. Ô, Mini PGR, espera um pouquinho, que a sua faca vai chegar, você aceita e dá ali. Fechou, meu papito? 140 dólares na conta do cabelinho na voz. Vamos tentar uma faquinha de 140 para ele. 140, uma Classic Casey Harden, de veras interessante. Deveramente interessante. É. Cala, papito! Mano, não tem como. Essa estratégia é a melhor que existe. Cabelinho, na hora que chegar a faca, aceita ela, tira uma print e me marca no Twitter, no Instagram e tal, para eu ver como é que ela veio. Mano, estou cansadão, tenho que dormir, velho. Fechou? Cupom cheatado no CSGO.net Cupom cheatado no CSGO.net Cupom cheatado no CSGO.net